Agora a gente vai falar aqui do setor policial, eu vou conversar com o Michel Moreira. Trago informações a respeito de uma ocorrência bastante brutal lá em Matinhos. É isso, Michel? Um idoso foi agredido por causa de uma bicicleta? É isso mesmo? É exatamente isso, Tiana. Um idoso de 66 anos de idade que foi agredido ontem à tarde na cidade de Matinhos. As equipes da Polícia Militar atenderam a esta ocorrência, então, quando elas foram acionadas na rua Costa Rica, no balneário Costa Azul, lá na cidade de Matinhos. Quando as equipes da PM chegaram no local, conversaram com um idoso de 66 anos de idade, que informou, então, as equipes policiais que, ao perguntar para um rapaz sobre a sua bicicleta, no qual ele havia pego ali sem a sua permissão, o suspeito o agrediu com socos, chutes e empurrões, lhe causando várias lesões. Uma equipe do SEAT, do Corpo de Bombeiros, foi acionada também nessa situação, prestou os primeiros atendimentos a este senhor de 66 anos de idade, que foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento lá da cidade de Matinhos, localizado no balneário Praia Grande. As equipes da Polícia Militar ainda realizaram buscas pela região no intuito de localizar o agressor, porém sem sucesso, Tiana. A história, então, como eu disse, foi tudo ali por conta de uma bicicleta. O idoso, de 66 anos de idade, tinha ali a sua bicicleta. Um outro rapaz ali, o agressor, acabou pegando a sua bicicleta sem a permissão do idoso. E quando, então, o homem, a vítima dessa situação, foi perguntar sobre a bicicleta, ainda acabou agredido. A Polícia Militar segue nas buscas deste suspeito, visto ainda que algumas pessoas que estavam passando pela região viram toda a situação e repassaram mais informações também às equipes da Polícia Militar, Tiana. Tá certo, Michel. Certo não tá, né? Eu quero acreditar que isso é alteração por conta de droga, porque não é possível que uma pessoa em sã consciência faça isso, né? Com uma pessoa de mais idade, assim como eu não aceito também o que, às vezes, ocorre de violência contra a criança. Eu acho um absurdo. Mas, realmente, a gente segue verificando aí essas situações e vendo se há desdobramentos nessa situação também, né, Michel? Já seria, né, Diana, uma ocorrência bastante triste por si só. Agora, quando a gente fala que a vítima é um idoso de 66 anos de idade e que foi realmente encaminhado para a unidade de pronto atendimento com muitas lesões, toda a história fica ainda mais triste. Infelizmente, essa situação aconteceu e aconteceu aqui no nosso litoral. Tá certo, Michel. Obrigada por todas as informações. A gente vai seguindo por aqui.